Pelo menos no meu modo de entender Sai pro jogo A equipe do Galo Maringal passa em profundidade Muito bom, achando a passagem Do Guilherme, cruzamento no meio GOOOOOOOL É GOL DO GALO Com um minuto de jogo A jogada ensaiada De saída de bola Deu errado A posse é do Galo Maringal Uma metida de bola perfeita do Bruninho Achando a movimentação Do Dantas ele faz o cruzamento Pro meio, Marcelinho não Perdoa e manda pro fundo da rede Com um minuto de jogo Sai na frente O Galo Maringal Marcelinho Agora Galo 1 Londrina 0 Pois é Na primeira chegada Do Galo Maringal Marcelinho Na lei do erro Já tem recuperação De posse de bola Vem à frente de novo Marcelinho Ele corta pro meio Tenta a inversão de jogo Buscando a passagem Do Bruninho Chegou o Bruninho Erro do Gabriel Félix GOOOOOOOL É gol do Galo Uma lampança Da defesa do Londrina O Galo Maringal Acha o segundo gol Em cinco minutos de jogo E a devolução perfeita Do Marcelinho pro Bruninho Que só tocou a bola Na tentativa de domínio E viu A criança Dormir na rede O Galo Maringal Abre 2 a 0 Em cinco minutos Num apagão Completo Do Londrina No estádio do café Bruninho Agora Feza Mais uma vez É posse de bola Do Londrina A chegada do Peu Dentro da área O cruzamento Pro meio Toque GOOOOOOOL É gol Do Londrina Pelo lado esquerdo O trabalho Vai melhorando o jogo O Vinícius Acha a passagem Do Peu Belo Dribble de corpo Pra cima do Lucas Serafim Ele faz o cruzamento E acha o Calisson Completamente livre Na área Pra completar Pro fundo da rede O Londrina Volta Ao jogo Diminui a diferença E vai brigar Pelo empate Calisson Agora Galo 2 Londrina 1 Fez Fez